Olá pessoal, vamos continuar o nosso vídeo? No primeiro vídeo nós fizemos o arroz, agora nós vamos estar fazendo o feijão desse prato feito muito bonitinho, pequenininho. Vamos continuar? Para fazer o feijão nós vamos pegar uma massa marrom Como é que você arrumou essa coloração de marrom? Porque normalmente no pacote de massinha não vem marrom Eu misturei azul escuro com vermelho, com bege, rosa, até dar o marrom Não foi nada fácil, mas eu consegui esse tom de marrom que parece chocolate Faz o marrom e aí você vai escurecendo ele com o preto até ele ter a coloração que você deseja Então aqui, para a gente fazer o feijão, nós vamos fazer uma base Vou fazer uma base triangular E vou colocar aqui do lado do meu arrozinho E eu posso dar uma chegada bem perto aqui Dessa maneira, a base E agora, com um pedaço de massa na mão Eu vou fazer a mesma coisa que o arroz, só que diferente a moldagem Vou fazer um biquinho na massa, vou puxando a quantidade E o feijão é uma bolinha Fiz uma bolinha, aí eu alongo ela com a mão, um pouquinho Tá vendo? Até ela ficar com essa consistênciazinha assim, esse formato oval Aí eu vou colando No finalzinho, a gente tem um truquezinho Que vai fazer isso parecer ainda mais com o feijão Mas por enquanto você vai fazendo assim Tenta puxar a mesma quantidade de massa Enrola com a mão até ficar oval E vai colando Por que que eu não faço, vou colocando do lado Para depois colar? Porque vai perder a aderência da massa Ela vai secar Então o ideal é você já ir fazendo e colando E vai colocando um grudadinho no outro Um viradinho para um lado, outro para o outro É delicado, é fofinho Fica uma graça Como é uma miniatura bem pequena Demora um pouco para fazer Então essa miniatura tem que ter um pouquinho de paciência Porque ela é bem pequenininha Como você pode ver Tem o tamanho de uma moeda de 10 centavos A moeda está bem ali Então tem que ter paciência mesmo Para ter esse efeito fofo Que nós queremos Esse tamanho Bem pequenininho Dá para fazer maior? Claro que dá Se você quiser fazer maiorzinho Você fique à vontade para determinar o tamanho É só você seguir as mesmas instruções Só que você vai fazer maior Tudo maior Se você desejar um tamanho maior Um comprimento, né? Já está quase terminando Rapidinho faz, na verdade, né? Porque é pequeno Demora um pouquinho mais que a maioria dos meus vídeos São bem curtinhos Mas é só para você ter uma ideia mesmo De como fazer e tal Quanto mais fácil, melhor Sem resenha, como dizem Eu procuro fazer o mais apropriado Para não ocupar muito tempo também Dá para fazer mais detalhado? Claro que dá Mas vai ocupar muito do tempo Olha, eu já terminei o feijão Então nós já temos aqui O feijão E o arroz Olha que bonitinho Agora nós vamos para o próximo vídeo Para você fazer as misturinhas aí E outros pratinhos Ok? Se você gostou Não se esqueça de clicar em curtir E clica também no sininho No canto dessa tela Para receber mais novidades Se inscreva no canal Porque tem vídeo novo toda semana Acompanhe no terceiro vídeo A próxima misturinha do nosso pratinho Tchau